Seis horas e cinquenta e um minutos, bora saber se vai fazer sol ou se vai fazer chuva. Vamos à previsão do tempo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos à previsão para a capital Manaus, bora ver como é que está o tempo na cidade. E trovoada, gente, mínima vinte e seis, a máxima trinta e o grau, previsão de chuva em algumas regiões da cidade. Codajás, vinte e quatro, a mínima trinta e quatro, a máxima, também previsão de chuva em áreas isoladas. Em Amundá, vinte e quatro, a mínima trinta e dois, a máxima, também com previsão de chuva. Em Jutaíro, interior do estado, mínima vinte e dois, máxima trinta e dois, tempo nublado, não tem previsão de chuva, que bom. Mas, olha, bora se preparar para chuva aqui na capital, porque ontem choveu bastante aqui na capital, choveu de madrugada também em determinadas áreas da cidade. Bora falar com ela ao vivo novamente, a Meixa Piama, que vai trazer novas ocorrências aqui na tela dos seis horas. Vamos colocar a Meia aí na tela. Meia, o que você traz agora de informações aqui para a gente? Pois é, Juliana, olha, ontem nós trouxemos, eu acho que você lembra do caso de um auxiliar de pedreiro de 32 anos, o Gilmar Santos, que foi preso suspeito de assediar um adolescente de 14 anos lá no Conjunto Nova República, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. Ontem a polícia descobriu, Juliano, que ele é investigado por ter participado de um homicídio de um adolescente em 2003, lá no município de Codajás. Na época, o menino tinha 17 anos e foi morto com várias facadas. Um casal que também estaria no dia do crime, participou também desse homicídio contra esse adolescente, e esse casal chegou inclusive a ser preso. Segundo a polícia, informou ainda que o Gilmar e o casal deveriam ir a júri popular lá no município, mas como no município há falta de juiz, eles estão respondendo em liberdade, mas que também deveriam estar usando tornozeleiras eletrônicas. Só que isso não aconteceu, foi quando o Gilmar conseguiu fugir aqui para a cidade de Manaus, estava levando uma vida pacata, mas continuava assediando outros adolescentes, até que a polícia conseguiu prendê-lo, né? Nesses dias aí, no momento em que ele estava assediando um adolescente de 14 anos, oferecendo 100 reais para fazer sexo oral nele. Então a gente espera que a polícia, não só daqui de Manaus, mas do município de Codajás, deixe o Gilmar Santos, esse abusador preso, que uma pessoa dessa não tem como, não tem condições de conviver em sociedade. Juliana, essa é a informação que eu trago sobre esse caso que aconteceu nos últimos dias aqui na capital. Juliana, eu vou me despedir agora e vou mandar um beijo a todos os telespectadores. Muito triste esse mesmo, né, Meio? Você não está morta não, hein, Meio? Está todo mundo passando aí e buzinando para você, está fazendo sucesso aí no Boulevard Álvaro Mar, hein? A equipe do Seis Horas fazendo sucesso aí. Meio, daqui a pouco a gente volta com você. Geralmente muitas pessoas, Juliana, passam aqui, conhecem a gente, e a gente vai deixar um beijo a todos e pedir para as pessoas de casa seguirem, né, a página da TV em Tempo e se quiserem me seguir também lá no Instagram, podem me seguir, é repórter Meio Chapiama Oficial, pode seguir aí, eu deixo. E sigam também a página da TV em Tempo, assistam as nossas programações, muito bacana, você sempre vai ficar enterado de todas as notícias, viu? Um beijo para todos os nossos telespectadores. Juliana, eu volto com você. Obrigado, Meio Chapiama, é legal receber esse carinho do público mesmo, né? E olha, manda a sua foto para cá, manda seus anseios, manda seu vídeo, a gente gosta de receber o carinho de você e de casa, através do nosso WhatsApp. Pedir para colocar mais uma vez aqui o nosso WhatsApp, o 993276649. E olha só, esse caso que a May estava falando, a polícia está investigando aí, porque teve a morte desse rapaz lá no interior e essa situação agora aqui em Manaus. A gente está de olho. Olha, a Justiça do Amazonas revogou ontem a cassação dos mandatos, de quatro vereadores de Coari. O grupo foi responsável aí por denunciar um esquema do bolão do mensalinho ao Ministério Público. Tem stand-up aqui na tela do 6 horas. Bora, coloca aqui o Valdir Adriano. É isso mesmo. A Justiça do Amazonas decidiu revogar a cassação de quatro vereadores de Coari, município que fica a 369 quilômetros em linha reta aqui da capital. O grupo foi responsável por formalizar a denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas com relação ao bolão do mensalinho. Os quatro parlamentares, identificados como Samuel Castro do PSL, a Deva Cordovil do PTB, a Democ Filho do PSDC e também o Everton Medeiros do Democratas, foram indiciados por corrupção ativa e também passiva, além de, claro, de quebra de decoro parlamentar. Eles estavam cassados desde o dia 15 de maio, quando a decisão da defesa dos vereadores estava pendente e essa decisão foi assinada pelo próprio desembargador plantonista da comarca de Coari, identificado como Ayrton Luiz Correia Gentil. Essa tinha sido a quarta vez que os quatro vereadores tinham sido cassados pela Justiça de lá de Coari. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Essa situação do mensalinho, hein? Olha, eu falei stand-up, tem gente que acabou de perguntar aqui o que é stand-up. stand-up é esse flash que os repórteres fazem aqui na tela do Seis Horas. Olha, obrigado pelo carinho de vocês. Tem foto chegando, a gente já vai mostrar para realmente mostrar que você está acompanhando, que você é fã do Seis Horas e da TV em Tempo. Bora colocar aí produção já lá para o Petrópolis. É o José, é isso? Olha o José. José, bom dia para você, já acordado a essa hora da manhã. Obrigado. Agora outro José, só que é o José Vicente lá do centro da cidade. José, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Bora para o Nova Cidade. Quem está na Nova Cidade é o Lucas. Lucas, bom dia para você. O Lucas também já mandou foto aqui para a gente. Obrigado, viu, Lucas, pelo seu carinho. Agora essa daí quem que é? Cadê, cadê? É o Ângelo ou não? Quem que é essa aqui agora? Está sem nome. Olha, obrigado. Não mandou o nome. Gente, tem que mandar o nome e tem que mandar o bairro para a gente poder dar o recadinho certo aqui para você. Mas obrigado pelo carinho. Da próxima já manda o nome e o bairro. Vai para a escola. Quem que é que está indo para a aula aí? Fernando do Manoa. Fernando, obrigado pelo teu carinho. Vai para a escola, estuda, obedece a professora, faz as lições de casa. Obrigado a todo mundo lá do Manoa, mandando esse alô aqui para o Seis Horas Notícias. Luiz da Cidade de Deus, zona norte da cidade de Manaus. Um grande abraço para você, Luiz. E a todo mundo da Cidade de Deus. Esse é o Ergel do Nova Floresta, que é fã aqui do Seis Horas Notícias. Ergel tomando café. Olha só o café. Tem como voltar a foto do Ergel? Olha só o café do Ergel. São dois pães e aí tem fruta, tem banana. Olha só. Cafézinho preto nessa hora gostoso, hein? Rapaz, e sem açúcar, porque ele é light. Parabéns. Gostei. Gostei, Ergel. O que é isso daí, produção? O William. William, obrigado para você. Lá do Colônia Terra Nova. Obrigado, William, pelo teu carinho. E a todo mundo também lá do Colônia Terra Nova. A Aninha do Coroado. Olha aí, garantido. Toda contente que o garantido ganhou. Nação Vermelho e Branca. Aninha, obrigado pelo teu carinho. Parabéns aí. Gabriele vai para a aula, né, Gabriele? É isso aí. Vai para a escolinha mesmo. Bom dia para você. Bom estudo. Boa aula para você, tá? Obrigado pelo carinho. Eita, o Miguel também vai para a aula. Ele é da 174, olha só, BR174, da Comunidade São João. Olha, um grande abraço a todo mundo da Comunidade São João, região metropolitana da cidade de Manaus, assistindo o 6 Horas Notícias aqui na tela da TV em Tempo. Obrigado a todo mundo da comunidade, a todo mundo da BR174, da região metropolitana, ligado aqui na nossa programação. Bora para o João lá com o Osvaldo Frota, da Zona Norte da cidade de Manaus. João, obrigado pelo teu carinho. Também indo para a aula. Agora para o São José, o Evandro. Evandro, olha só, tirou a foto comigo ali de fundo. Obrigado, Evandro. Obrigado a todo mundo que mandou foto hoje. Olha só, a gente encerra o 6 Horas com imagens ao vivo do Boulevard Álvaro Maia. A gente está de volta amanhã. Bom dia para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.